Meu nome é Roseli, eu tenho 39 anos, sou estudante de técnico de enfermagem aqui da escola Ancora. Enfermagem que me escolheu, eu falo que é a enfermagem que me escolheu porque desde pequena que eu tenho um sonho de atuar na área da saúde, gosto de estar junto das pessoas, ajudar as pessoas, então é a enfermagem que me escolheu. Eu gostaria de trabalhar com criança porque gosto de criança, e eu estou finalizando um outro curso também que é de graduação em piso-pedagogia, é na área de criança também, então assim, praticamente é isso aí que eu quero, trabalhar com criança porque eu gosto, paciência, é comigo mesmo, entendeu? Bom, não toda matéria em geral é bem gostosa de estudar, mas o que eu mais me identifiquei foi a anatomia. Gente, eu passaria uma mensagem que o aprendizado é constante e nunca é tarde para a gente buscar o conhecimento. Eu com 39 anos, agora que eu tive a oportunidade de estar aqui na escola, fui acolhida pela escola, então assim, eu acho que a oportunidade está aí. Vem para a Ancora, que é uma escola muito boa, pessoal bem atencioso, professora de excelência e qualidade.